Salve, salve, galera! Estamos aqui hoje com mais um vídeo de Dead by Daylight. Hoje um vídeo aqui com a Zarina, beleza? Essa survival aí, magnífica, beleza? E no vídeo de hoje aí, eu trouxe pra vocês uma chase insana que eu fiz, cara. O pessoal pensa, nossa, só tem chase insana no rank 1. Não, aqui no rank 12, né? Que eu tava no 12, né? Que agora eu desci ele do rank, né, cara? Quando eu tô gravando isso daqui. Mas eu tava no rank 12 e peguei um killer que jogava muito bem, um doctor, cara. Ele jogava muito bem, né? Só que eu, né? Como eu sei lupar. Quem é que é esse cara, né, mano? Fiz uma chase incrível mesmo, cara. Lupei ele muito bem. Só que no final da partida, o que aconteceu? Morri. Eu fui tentar salvar o Dwight, né? Só que não deu certo, né, cara? Ele acabou me matando. Então, a buildzinha que eu tava usando nela, galera, consiste em... Pelo povo aí, né? Da Zarina, né? For the people, né, cara? Que quando você está inteiro, você não está ferido. Se você quiser fazer a ação de curar o cara e apertar alguma tecla que você configura do seu mouse ou algo do tipo no meu M4, se eu clicar o M4 no cara, eu vou recuperar o cara 100% de saúde dele. Mas eu vou ficar broken, tá ligado? Estado quebrado por 100 segundos, beleza? Eu não consigo me rilar durante 100 segundos. Eu vou ficar em estado machucado por 100 segundos, beleza? Segundo parquezinho que eu tava usando aqui é a prima espinha, né? Que toda vez que o killer olha em minha direção a 36 de média distância, os testes de perícia crescem 10%, tá ligado? Com zonas de sucesso. E eu consigo fazer 4% mais rápido, cara. Como purificação de totem, abrir portão de saída, pular janela, palha, essas coisas. Cura, sabotagem, fica 4% mais rápido, cara. Então é bem legal mesmo essa parquezinha aqui, prima espinha. E a terceira parquezinha que eu usei aqui foi o Dead Hard, né? Duro na queda, né? E quando você está machucado, você libera a ação de meio que dar um impulso para frente. Durante esse impulso para frente, você fica imune a qualquer hit do killer. Às vezes essa parque não funciona, você toma um hit durante o Dead Hard, mas ok, né? É uma parquezinha excelente que eu usei e ele me salvou, né? Bastante vezes aí. E depois que tu faz essa ação de dar um impulso para frente, você fica exausto por 50 segundos, ok? Então é bem legal mesmo essa parquezinha aqui da Dead Hard. E a quarta parquezinha que eu estava usando aqui é peso leve, né? Que deixa a minha corrida mais leve, tá ligado? Minhas marcas ficam visíveis por 2 segundos a menos do que o normal. Então é bem legal mesmo essa parquezinha que você despistar o killer, tá ligado? 2 segundos às vezes te salva, tá ligado, galera? Então é isso, galera. Bora para a partida então, galera. Vem embora então, galera. Só a partidinha aqui, cara. Ficar no Crotus Pen, velho. O mapa eu joguei, acho que... É um Doctor. Meu Deus! Olha, é um Doczinho, velho. É um Doczinho. Ih, meu filho. Você acha que eu não sei lupar, Doc? Só vem, tranquilo. Oxe! Não dá nem para dar uma lanternadinha, né, velho. Aqui está bloqueado. Ele já deve estar com bloodluxo de 5 mil, tá ligado? Ok, ele quebrou ali. Aqui tem mais uma palletzinha. Essa pallet que é uma merda, né? Dá para segurar ele. Ok, só ficar de olho, né? Que dá para lupar ele muito tempo aqui, tá ligado? O bichinho está puto comigo, velho. Calma. Como ele deu o hit, ele perdeu o bloodluxo, tá ligado? Carminha. O pior é que vai ficar comigo todo esse tempo, velho. Esses caras, hein, mano? O Dr. Sumiu, velho. Qual que eu não sei se ele está atrás de mim? Ah, não. Ele sumiu. Isso é do level 3? Esse barulho é insuportável, velho, do Dr. Aí. Ele está aqui dentro, eu acho. Deixei ele ceguinho, velho. Mas como é que ele sabe que o outro está ali, velho? Não sei o que. Tenta dar um save, velho. Ok, o cara voltou lá para pegar o outro. É nóis, meu filho. Droga, ele tem Franklin, velho. Quem que usa Franklin, cara? É, agora vai querer ficar comigo mesmo, tá ligado? Nossa, o bagulho deu fast low vault. Paga que eu vou de base, velho. Nossa, ele está com o bloodluxo um milhão, velho, tá ligado? Ai, meu Deus, velho. Derrubei minha lanterna. Foi aonde? Foi, né? Foi ali naquela porta ali. Tem que lhe pegar depois. Pô, se o cara vier me... Se ele me precisar me salvar, é God, mano. Vai vir me salvar, vai vir me salvar. Chega mais, chega mais, vem. Vem correndo, vem correndo. Dá tempo, dá tempo. Ok, vou ali pegar a lanterna, né, velho? Derrubei... Foi aonde? Foi aqui, né? Foi aqui que eu tomei hit. Cadê? Ela aqui. Nossa, não dá nem para pegar, cara. Tem que sair do level 3. Caramba, Chase insano com ele, velho. Ali eu caí porque ele já estava com o bloodluxo, velho. E também estava com a luz vermelha e não estava conseguindo nem enxergar ele, velho. Ok. Caraca, a verdade, segurei bem ele, cara. Ok, tem uma mag aqui se remendando. Vai, me heal então, vai. Ela quer deixar 9 e 9, beleza. Se ela me healar é God, eu consigo mais uma Chase. Eu loopei ele por 3G, mano. Prontinho. Prontinho. Não, ele está atrás do Dwight. Onde é que está o Dwight? Dwight está aqui, ó. Ele perdeu o Dwight? Não, está ali. Não, está ali. Deu tempo. God. Godzera, velho. Isso, o outro ficou atrás dele. Ok, ele vai te chutar, mano. Estou sentindo. Eu estou sentindo. Sai, Fih. Aí não, hein, mano. Aqui tem o Base? Eu acho que não, né. Vou pegar a Chase com ele de novo. Chega mais, chega mais. Bora. Bora. Nossa, ele vai vir mesmo na Chase comigo, hein, mano. Vai vir, vai. Aqui tem Palit, né, velho? Ok, ele está vindo por aqui. Não, aqui não tem Palit, não. Ok. Aqui é capaz de eu tomar o Hit. Não é, sabia. Aqui tem Palit? Não, aqui não tem Palit. Tô louco, já, velho. Tô enxergando mais nada. Tô enxergando mais nada. Nossa. Ok, ele pulou. Ok, ele pulou de novo. Ok, ele pulou de novo. Caramba. Negócio dele estava dentro do chão, tá ligado? Meu Deus. Aqui não tem Palit. Cara, eu vou conseguir sobrevivir mais um pouquinho só na Chase, tá ligado? Dá um Dead Hard aqui pra fugir. E no Dead Hard não saiu. Essa luz vermelha me confunde, velho. Não, minha filha. Vai procurar o Noed. Eu não mereço morrer, não. Lupei ele pro 5G, pô. Procura o Noed pra Noed, você não merece morrer, não. Acho que o cara tá fazendo... Ah, o cara tá fazendo lá o Noed, ó. O carinha achou lá. Nice. Alguém tinha que ter BT, velho. A Maggie tem cara que tem BT. Por favor, teclado, não buga, não. Porque às vezes meu teclado para de clicar, velho. Ou aí eu fico com cãibra no dedo. Pelo amor de Deus. Vem aqui, gente. Me salva. É só fazer um... Um negócio aqui que eu te salvei, Dwight. Você não faz isso comigo, não. Vem, 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 vem. Vem os dois, pô. Vem os dois. Vem os dois, vem os dois. Obrigado, Dwight. O karma é ficar tudo sob controle. Já perdi minha lanterna, velho. Onde é que tá o portão mesmo? Tinha que achar alguém para me curar, velho. Deixa eu sair do level 3. Mano, cadê o cara que tá curado, velho? Tinha que ir lá salvar, mano. Aí não, mano. Eu tô ferido. Tem que ter um double heal aqui, hein, velho. Não, ele vai querer campar, velho. Como é que eu faço, hein? Cadê o carinha que tá inteiro, velho? Mano, o cara ainda tá inteiro, vai fugir, velho. Ah, não, velho. Aleatório é uma... É uma maravilha, né, velho? Não dá, mano. Agora só falta ou ele vinha aqui agora? Era o que faltava, né, velho? Era o que me faltava, eu vou morrer. O aleatório não me tanca nada, velho. O aleatório não ajudou em nada. Ah, já era. Mano, o cara não ajudou, velho. O cara ficou na portão, cara. Aí é fogo, hein, mano. Lupei muito bem, mano. Isso é louco. Ele ficou nervoso. Eu lutei ele muito, muito, muito tempo, tá ligado? Mano, era só o aleatório ter dado um chego ali, velho. Aleatório é uma porcaria de jogar mesmo, viu, cara? Chase é muito louca, mas aleatório é uma tristeza, mano. Eu devia ter vazado, né, cara? Mas GG, galera. Eu espero que tenham curtido o videozinho aí, cara. O Chase é insano, tá ligado? Tio, teu, killer pra caramba. Ele não queria nem me enganchar, me matou aqui. Dei ter que ficar feliz, né, velho? Mas GG, galera. Espero que tenham curtido o videozinho. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau, galera. Até o próximo.